Nós estamos aqui no bairro Esperança 2, município de Palmeiras das Missões, da velha Palmeira, querida em todo o estado do Rio Grande do Sul. Estamos aqui na casa Polac do Lorival e eu estranhei muito o preço que vocês estão pagando da luz aqui, não era assim, quanto tempo? R$ 623,00, está aqui a ficha, RGE, empresa privatizada. Polac, isso aqui te espantou muito, não é? Nossa, vou contar uma coisa, isso aqui foi um absurdo, isso vem acontecendo, é as privatizações, né, Sérgio? É as privatizações que a gente está vendo o quanto está ficando difícil a coisa, né? Quando a gente diz, né, o preço da água e a luz é um roubo, a gente fica apavorado, mas uma conta num bairro carente, que nem o nosso, pagar R$ 625,00 de luz, é tu não comer, é tu não comprar remédio, já tu não se vestir, nada, porque é um meio salário de luz, né? Então isso se torna um absurdo para nós. Eu, na verdade, me deu um choque, eu nem sei o que fazer direito, né, porque é muita luz, né, é demais, se dá conta. E, Lorivali, é só vocês aqui ou aqui no bairro todo está esse preço abusivo da energia aqui? Então, para o senhor ver, para o senhor ter uma ideia, quando chegou eu cheguei a passar mal com o preço, mas todo mês é isso, todo mês é aumento, é aumento e é aumento. E para quem a gente pede socorro? Moramos num bairro pobre, bairro periferia da nossa cidade, e aí vem um preço absurdo desse de luz, R$ 623,25. O meu vizinho também estava se queixando, ele agora não está em casa, mas também R$ 300 e pouco de luz. Então isso é as privatizações, né, Trey? E a gente pede socorro para quem? Agora estão querendo privatizar a nossa Corsã. Nós estávamos aí na luta, tentando pegar a assinatura no plebiscito, né, para que não venda a nossa estatagem, porque é do povo, né, é do trabalhador. E no momento de privatizar, nós vamos gritar pedir socorro para quem? Hoje, nós vamos ter que escolher ou pagar a conta de luz ou comprar comida, né? E se privatizar, porque aqui é RGE, ó, RGE. Aliás, vamos pedir que a RGE dê uma explicação aqui para a família. Qual é o endereço de vocês aqui? É, rua Travesso Antônio Carlos Borges, número 117. Ó, RGE, vocês só tem um 0800 lá que quase nunca funciona? Funciona. Vejam aqui, ó, olha aqui. Isso é outra coisa da privatização, né? Você não fala com ninguém mais, né? Você fala com uma máquina, né? E se privatizarem a força, nós vamos trabalhar para pagar a conta da água e da luz, né? O MAB diz que o Presta-Luz é um roubo, vocês estão confirmando? Estamos concordando que realmente é um assalto legalizado, é um roubo legalizado. Então, o que você diria para o nosso povo a gente estar com essa Presta-Luz abusiva? Vamos se organizar, Polar? Eu acho que nós temos que se organizar, nós temos que ir à luta, porque se nós continuar isso aqui, uma luz de 625 com mais uns quebradinhos, um preço de uma gasolina de quase 7 reais, um botijão de gás de 130 reais, nós não vamos ter o que fazer. Nós vamos voltar a cozinhar, que nem a gente vê por aí, né? Nas latinhas de álcool, as pessoas correndo risco de vida, tudo, né? E não tem o que fazer. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que chamar a população, se organizar e ir para uma luta. E vocês fazem parte do movimento de trabalhadores por direitos, né? O MTD. Movimento de trabalhadoras e trabalhadores por direitos. Isso. Então, o MTD vai estar nessa luta também. Vai estar nessa luta, com certeza, porque nós vamos ter que puxar essa luta, né, Freitardo? Porque nós não temos mais o que fazer. Porque se nós não se organizar e não ir para a luta, nós não vamos ter mais luz, nós não vamos ter mais água, nós não vamos ter como sobreviver. Porque o salário também, né, é um absurdo, que não sobe nada congelar o salário, né, por quanto tempo, né, 20 anos. Então, e mais uma vez, olha, se nós não se organizar, nós vamos estar sem solução. Nós não temos o que fazer. A única solução é a organização, é a luta, né? Então, organização e luta, gente, essa mensagem aqui da Polaca e do Lorival, do movimento das trabalhadoras e dos trabalhadores por direitos, aqui de Palmeiras das Missões. Muito obrigado. 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 Obrigado.